O secretário da Receita Federal, defensor de imposto semelhante a CPMF, é demitido. Jair Bolsonaro diz em rede social que a recriação da CPMF ou aumento de imposto estão fora da reforma tributária. O presidente tem distensão abdominal e os médicos suspendem alimentação oral. Ministro da Educação anuncia a liberação de verba para financiar 3 mil novas bolsas de pesquisa. A Justiça do Rio rejeita o último recurso da viúva da Mega Sena contra a condenação pelo assassinato do marido. Carlos Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público por contratar funcionários fantasmas na Câmara do Rio e pegar parte do salário deles. David Miranda, marido do jornalista que obteve as mensagens a Lava Jato, também é investigado por movimentação atípica de dinheiro. Casos de dengue aumentam 600% em 8 meses. Fogo atinge 600 hectares da maior unidade de preservação ambiental de Santa Catarina. E o sucesso de um vídeo que mostra o encontro entre dois amiguinhos nos Estados Unidos. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Em Niterói, no estado do Rio, a gerente de um banco desviou quase 2 milhões de reais dos clientes para a conta dela. Pelo menos 10 pessoas foram vítimas dessa fraude da gerente. Toda a herança que seu Guilherme recebeu da... Você vai ver em instantes. São Paulo registra o dia mais quente para o inverno em 4 anos. E Mato Grosso enfrenta onda de calor e umidade relativa do ar equivalente à do deserto do Saara. Você vai ver já já. A cada hora, nove pessoas desaparecem no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública. Em março, o governo aprovou a criação de um Cadastro Nacional de Desaparecidos. Só que a lei ainda não foi regulamentada. Muito, muito doloroso. O Departamento Penitenciário Nacional divulgou hoje o balanço da ação nos presídios do Pará, que estão sob intervenção federal há um mês. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O policial militar... Os casos de dengue aumentaram 600% este ano, comparando-se com o ano passado, segundo o Ministério da Saúde. Porque o depósito de ar que traz o mosquito. A vacina pentavalente está em falta em todo o país. O estoque só deve voltar ao normal daqui a dois meses. Isso segundo informações do Ministério da Saúde. E em relação às outras vacinas, o Ministério da Saúde informou que está regularizando o estoque de acordo com a necessidade. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando as movimentações financeiras do deputado federal David Miranda. O Ministério Público também apura denúncias contra o vereador Carlos Bolsonaro. O vereador... Segundo a promotora... A assessoria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, não comentou as críticas do deputado federal David Miranda. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, perdeu o cargo hoje. Ele foi exonerado um dia depois da divulgação da proposta de um novo imposto semelhante a CPMF. Foi por causa dessa... Os médicos que acompanham a recuperação do presidente Jair Bolsonaro suspenderam a alimentação oral depois que os exames revelaram uma distensão do abdome. Uma sonda foi introduzida pelo nariz de Bolsonaro para retirar o excesso de ar no estômago e também no intestino do presidente. Jair Bolsonaro acordou... O Ministério da Educação anunciou a liberação de mais de 3 mil bolsas de estudos para a pós-graduação que estavam suspensas. E meio a rumores... O chefe do IBAMA no estado do Pará foi demitido oito dias depois de assumir o cargo. O superintendente criticou as operações feitas pelos próprios fiscais do IBAMA. O que poderia vir a acontecer. O Ministério Público Federal pediu que o IBAMA explique como os equipamentos utilizados em crimes ambientais serão retirados e onde serão armazenados. A cidade de São Paulo teve hoje a temperatura mais alta para o inverno desde 2015. 34 graus e meio. Em Mato Grosso, a onda de calor e clima seco fizeram o governo adotar medidas emergenciais. A prefeitura de Palhoça, em Santa Catarina, decretou estado de emergência em consequência de um incêndio que consome o Parque Serra do Tabuleiro, que é a maior unidade de preservação ambiental do estado. Quase 600 hectares... Homenagens marcaram hoje os 18 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Na Casa Branca... O Tribunal da Escócia declarou ilegal a suspensão do Parlamento Britânico. Leado quase 10 mil vezes. A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou agora há pouco uma norma que irá dificultar a concessão de asilo a migrantes da América Central. O Tribunal permitiu que o governo Trump somente examine pedidos de pessoas que já tiverem solicitado entrada em outro país anteriormente, ou seja, que tenham sido vítimas de tráfico humano. A medida havia sido proposta pela Casa Branca em julho e suspensa dias depois por um juiz de São Francisco, na Califórnia. Veja instantes. Postos de saúde do país estão sem estoque da vacina pentavalente. A expectativa de Atlético Paranaense Internacional para a decisão da Copa do Brasil. É já já. O mundo árabe condenou o plano do primeiro-ministro de Israel de anexar um terço do território palestino. A proposta é promessa de campanha de Benjamin Netanyahu, que concorre ao quinto mandato. Foram interceptados pelo sistema antiaéreo de Israel. Em julho, as vendas do comércio varejista no país cresceram 1% em relação ao mês anterior e 4,3% comparando-se com julho do ano passado. Os números do IBGE mostram que o setor voltou ao patamar de meados de 2015. O jornal francês Le Parisien publicou a informação de que o ex-piloto Michael Schumacher, que se recupera de um acidente de esqui há quase seis anos, estatuou as informações. O Palmeiras venceu o Fluminense e encostou nos líderes do campeonato brasileiro. O Atlético Paranaense e o Internacional começam a decidir a Copa do Brasil hoje, em Curitiba. O time da casa é finalista da competição pela primeira vez. Um furacão que vem sendo avassalador com os adversários. Com muitas mudanças na equipe titular, o Brasil jogou mal e perdeu para o Peru, em um amistoso lá nos Estados Unidos. Pois é, esta foi a primeira derrota da seleção brasileira desde a eliminação na Copa do Mundo da Rússia no ano passado. Pode passar, ela diferencia. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.